Você já sabe que pela primeira vez as eleições na UEFA serão online pelo sistema Votanet? Não? Então olha só como é fácil. No seu e-mail institucional, o DRE enviará o login e senha e o link de acesso à plataforma. A tela inicial do Votanet irá solicitar o seu CPF e a sua senha enviada no e-mail. Após a autenticação, você será redirecionado à primeira página da votação. Digite o número do candidato desejado para o primeiro cargo. Clique sobre o nome do candidato, confirme se a foto é correspondente e clique no botão Confirma. Repita o procedimento para o próximo cargo. Caso deseje votar em branco, basta clicar no botão Branco e Confirmar. Ao fim da votação, para todos os cargos, será disponibilizado o comprovante de votação. Viu só como é fácil? Pronto! Sua votação foi realizada com sucesso! Pronto! Pronto! Pronto!